Está com qual enfermidade? Os nervos inflamados Nervos inflamados, o que eu vou fazer? Eu estou dando essa fita azul da cor do céu Pai, eu toco Nos nervos inflamados E dou uma ordem, essa dor Vai embora Desapareça agora No nome de Jesus Abre os olhos Mexe aí onde estava doendo Você vai ter surpresa de Deus Deu tipo uma dormença Na hora que eu estava orando Na hora da oração aconteceu o que? Uma dormença Essa dormência é a anestesia Do céu que desce E agora procura a dor Está doendo Cadê a dor? Sumiu Quem te curou? Jesus Jesus está operando aqui igreja Dá glória a Deus aí Vem cá Quanto tempo você estava sofrendo com isso? Ah, tem mais de anos Eu saí do emprego por causa dessa dor E dói na junta aqui das mãos e mais onde? Até aqui e no ombro Te impedindo de fazer as coisas? É, eu saí do trabalho por causa dessa dor Isso aqui é milagre? Milagre, Jesus fez Grande ou pequeno? Grande Então bate palma e dá glória Viu